Essa pedrada! Filha do Chico, o meu pai para passar, quando ele está na frente Estou atrás para filmar um TV para mudar um pouco as filmagens E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Se não pisar não vai. Não para não. Essa pedrada... E não acabou não. Não pode parar. Tchau. Não pode parar não, hein? Essa foi boa, hein? Tá doido? Uma pedrada na cara. Agora foi. Tchau. 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 Tchau.